O senhor não tem noção de quanto esse menino ama o senhor. Se conhece, esse aqui é um eleitor menino do senhor, viu? É de 13 anos. Passou por uma cirurgia, né? Tá até rolando carinha na mão do presidente. Muito bom, um prazer muito grande desse episódio. Leveu um presente que a Tiago. E olha, então, eu vou falar uma coisa para o senhor. Esse choro aí, o senhor pode ser de emoção, porque ele, tanto quanto a mãe, o pai acompanha todo esse trabalho que o senhor tem feito aqui no nosso país. Foi de vigência? Não, 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 não. Foi de marcado, ele marcou, ele fez antes de eu sair. Fez um, dois, duas perninhas, tem pensadinha. Agora para de chorar, e agora para tirar foto tem que subir, não é isso? Passar aí por livrar foto. Como é que você tira as suas fotos? Como é que você tira as suas fotos?